Como o paciente fica sabendo que contraiu zika, chikungunya ou dengue? A repórter Vivian Maia foi atrás da resposta, já que essas doenças são todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Acompanhe a reportagem. Três palavras que você já deve ter ouvido muito. Dengue, chikungunya e zika. Qual a diferença entre as doenças causadas pelo mesmo mosquito transmissor? Não sei. Dá febre, dor de cabeça. Este ano foram notificados em Goiânia mais de 16 mil casos suspeitos de dengue, 8 de chikungunya e 81 de zika. Os sintomas são parecidos, no entanto, se apresentam em intensidades diferentes e em fases diferentes da doença. A febre, por exemplo, é alta na dengue e na chikungunya e leve na zika. As dores na dengue se apresentam nos músculos, articulações, cabeça e atrás dos olhos. Na chikungunya, somente nas articulações e com intensidade forte. Já na zika, são dores leves acompanhadas de olhos vermelhos. As manchas vermelhas no corpo acontecem nos três casos, às vezes com, às vezes sem coceira. Até para os médicos é difícil diferenciar por causa da escassez de exames específicos, que dão o diagnóstico exato. Depende muito do olhar clínico do profissional. Nos CAIS de Goiânia, somente o exame de sangue para dengue está disponível em larga escala. Esta técnica em segurança do trabalho não sabe ao certo o que tem. São as dores nas articulações, principalmente mão e pé. Então, a gente pensa que melhorou, parece que melhorou. Aí, no outro dia, volta a doer. Eu não tive, assim, diminuição das plaquetas, pelo menos até agora. E o principal é isso aí. Nós estamos aqui com o Fernando Machado, ele que é secretário municipal de saúde, para conversar mais com a gente sobre essas três doenças. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Com esses exames, tem agilizado também a questão das notificações? É assustador esse número que o senhor acaba de nos adiantar durante a reportagem de dengue, que tem aumentado a cada dia, hein? Sim, a gente está numa explosão dos casos de dengue, chikungunya e zika. As três doenças são muito importantes, tem a sua relevância social e na área da saúde. E existem vários exames que podem ajudar a detectar essas doenças. Porém, o melhor, o mais rápido é o diagnóstico clínico. É o exame apurado ali do médico, da equipe de enfermagem, para que realmente você faça o diagnóstico. E é de suma importância a gente diferenciar essas doenças, porque elas têm diferentes alterações no nosso organismo, inclusive a dengue, das três, é a que tem maior mortalidade. Então, é importante saber que o caso é de dengue ou não, porque o tratamento, ele é diferente e, é claro, requer um cuidado especial. Então, vamos começar, então, fazendo esse ping-pong, secretário? Sim. Vamos lá. Qual que é o principal sintoma da dengue que não tem nas outras? Bom, a dengue gera muita dor de cabeça, dor no corpo inteiro. Aquela dor na articulação, ela é menos intensa do que a chikungunya. A dengue também pode evoluir com o chamado rache, que são aquelas pintas vermelhas pelo corpo. E, num caso mais grave, ela evolui com dor abdominal, ela evolui com alteração da cor da pele, a pessoa pode ficar também com a pele amarelada, e, no caso, as chamadas hemorragias. Então, ela pode ter hemorragia gengival, hemorragia em várias partes do corpo, que é chamada dengue hemorrágica, e, no caso mais grave, evoluir para óbito. Então, a dengue, ela causa um mal-estar muito mais severo, a pessoa também tem uma desidratação mais grave, por isso que, aos primeiros sinais de dengue, a maior indicação é a pessoa se hidratar. A gente inicia aquela hidratação com soro de hidratação oral, ou seja, pela boca, e caso a pessoa se agrave, comece a ter náusea, vômitos e diarreia, ela vai passar por uma hidratação venosa, inclusive, vai ser indicada a própria internação do indivíduo. Muita dor no corpo também, para quem contrair o chikungunya, já é sabido também que uma das sequelas seria a artrite? Sim, a chikungunya é uma doença que tem uma mortalidade e uma morbidade bem menor que a dengue, é uma doença mais benigna, porém, o principal sinal clínico da chikungunya são as dores articulares. Então, são dor nas articulações dos dedos, do punho, do cotovelo e dos joelhos. E a pessoa evolui com essa dor articular por vezes até dois, três meses. Tem casos até que a pessoa chega a ficar com essas dores por até dois anos, de forma sequelar e residual. Então, a chikungunya tem esse sinal clínico que é mais evidente, que são as dores articulares, que são muito intensas. A febre é mais nos primeiros dias, pode ser uma febre alta, mas não passa de dois ou três dias de febre. E a artrite também? A artrite é o sinal principal da chikungunya. Secretaria Zika? Bom, a Zika é uma doença que tem uma relevância muito grande aqui para a sociedade. Ela praticamente não mata adultos, ou seja, tem raríssimos casos descritos na literatura mundial de pessoas que evoluíram para óbito nos casos de Zika. E qual que é a diferença dela para a dengue? O mais, então, do ponto de vista clínico, a pessoa que tem Zika, ela tem uma febre baixa, ela tem uma indisposição geral no organismo, vale salientar que 80% das infecções de Zika não tem sintoma algum. A pessoa não sente nada ou sente como se fosse uma gripe muito leve, uma gripe frustra. Mas em 20% dos casos, a pessoa evolui com o principal sinal, que é aquele vermelhidão no corpo. Ela não evolui com manifestações hemorrágicas, com sangramentos, mas ela fica parecendo que teve uma alergia muito forte. E qual que é o... o que a pessoa tem que fazer? Tomar água? No caso do Zika, ela vai ter a indicação desse tratamento, no caso com a consulta do médico, mas basicamente essa pessoa vai ser indicada para ficar em repouso e vai se hidratar. E analgésicos, caso ela esteja sentindo alguma dor. Mas não há, assim, o tratamento é basicamente sintomático, não há tratamento específico. E é uma doença extremamente benigna para o adulto. A pessoa aí, com 2, 3 ou 4 dias, ela já está liberada para as suas atividades. Agora, em todas, o desconforto é muito grande e daí o alerta, né? Não deixe focos do mosquito da dengue. Sim, o mais grave do Zika vírus é a questão da gestante. Então, a gestante, ela passa essa infecção para a criança que está sendo gestada e essa criança pode fazer... pode ter a má formação neurológica, que é a chamada microcefalia. Então, ela vai ter uma má formação de todo o seu sistema nervoso, gerando sequelas para o resto da sua vida. O Ministério da Saúde já catalogou mais de 4 mil casos de microcefalia em todo o país. Muitos desses casos já foram notificados como sendo secundária ao Zika vírus. Então, é muito importante que as gestantes tenham um cuidado redobrado, triplicado. Secretário Fernando Machado, o senhor que cuida da saúde aqui em Goiânia, a gente quer agradecer por essas explicações, né? Diferenciando essas três doenças graves que a gente considera. Obrigado, senhor. Boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. E não deixe de procurar uma unidade de saúde caso você tenha esses sintomas. Muitas vezes a gente está focando nessas três doenças, mas é claro que existem outras doenças sazonais que podem estar presentes. Esses dias mesmo, nós pegamos vários casos de rubelo, um surto de rubelo numa comunidade que as pessoas estavam achando que era Zika vírus. Então, não deixe de procurar nem que seja a unidade de atenção básica para que você faça uma avaliação com o médico.